Olá, no último domingo agora de outubro, brasileiros irão às urnas em segundo turno para votar em seu futuro presidente da república. As opções, como todos já sabem, em ordem alfabética, conforme está no site do TSE, só lembrando, são o Fernando Haddad, do PT, cuja vice é Manuela, do PCdoB, da coligação O Povo Feliz de Novo, formada pelos partidos PT, PCdoB e PROS, e Jair Messias Bolsonaro, do PSL, cujo vice é o general Mourão, do PRTB, da coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, com os partidos PSL e PRTB. As brigas idealistas já extrapolaram as redes sociais, houve casos de violência por causa deste ou daquele candidato. Isso a gente tem visto nas notícias, né? A gente já se chocava quando havia brigas nos estádios por causa de futebol. Só que a questão é a seguinte, o que vai acontecer depois? Alguém vai ter que ser eleito. Então hoje nós vamos conversar sobre este cenário com o economista e cientista político Vicente Vuolo, sobre o que esperar e como nós, como cidadãos, devemos contribuir para melhorar realmente a nossa realidade. Obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você, de início, fizesse assim uma avaliação desse cenário que a gente tem visto, né, nacional, com essa, nós temos aí pouco tempo para o segundo turno, né? Qual a sua avaliação como cientista? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui e dizer que a responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos de educação política, todos, seja nós que estamos aqui neste momento opinando, os eleitores que foram e que vão às urnas e os políticos também. Bem, a questão ideológica, ela não pode ser colocada num primeiro plano. E nós devemos atuar em torno de causas. Isso que o cidadão tem que estar consciente. Eu costumo dizer, inclusive, sou analista do Senado Federal, há quase 37 anos, eu pouco vi cidadãos irem ao Congresso para reivindicar causas. A maioria vão para pedir favor ou até mesmo cargos. E isso não é diferente aqui na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Então, se nós quisermos mudar o país, depende de nós, da nossa postura. Essa política de troca de favores tem que acabar. Nós estamos vivendo um momento importante, mais um. A democracia completa 30 anos, ou completou. E, portanto, é um momento muito rico. A verdade também, Litz, é que houve um acirramento, talvez é justificado, porque a posição da esquerda procurando incentivar a candidatura do ex-presidente Lula, que está hoje preso, isso teve, acirrou. Ao invés de procurar motivar os eleitores, criaram no país um anti-PT. E, talvez, isso ocasionou essa disputa que chegou a vias de fatos e que isso não ajuda a democracia. Isso não é bom de maneira nenhuma. Nós temos que respeitar a justiça, porque no momento em que nós não aceitamos uma decisão judicial, nós passamos a ficar acima da lei. Isso não é bom. Nós temos que aceitar. E nós não podemos nos fixar em nomes. Nós temos que procurar fixar em causas. Quando eu falo causas, é o quê? Em volta à questão da educação política, é ter consciência do que é melhor para o país. Não é um projeto de governo, que é diferente de um projeto de Estado. O projeto de governo, ele visa a próxima eleição. Um projeto de Estado visa a próxima geração. Um dos últimos artigos que escrevi foi sobre a trajetória de Dom Pedro II, que foi um dos maiores estadistas que esse país já teve. Então, nós temos em que nos espelhar. Foi uma pessoa que fez a sua primeira viagem para a Europa com dinheiro próprio, que recusou a ajuda da Câmara dos Deputados para bancar na viagem. Ele fez um empréstimo pessoal. O Dom Pedro II estudou latim, inglês, francês, ciências, arte, hebraico. E foi uma pessoa respeitada no mundo todo. Ele divulgou o nosso país, investiu em educação, quando a maioria, quase a totalidade do nosso povo, era analfabeto. Diminuiu em 50%. E morreu em Paris, com todas as honras, não como cidadão parisciense, que ele não era, mas como cidadão do mundo, respeitado. E é isso que a gente quer para o nosso Brasil. Ter orgulho do nosso presidente, ter orgulho do nosso governador, dos nossos parlamentares, não é bom. Quando nós assistimos xingamentos, seja na Câmara de Vereadores, que eu já fui, seja na Assembleia Legislativa, então é uma coisa que peço e saibamos discutir como numa partida de futebol, respeitando o time adversário. É tão bonito. E há pouco, inclusive, presenciamos aqui e assisti pela RD News em Brasília, o Cuiabá, colocando 41 mil pessoas. Que orgulho quando muitos falavam que não justificava essa Arena Pantanal e o Cuiabá não deu a resposta. É assim que tem que dar a resposta. Indo lá no estádio, participando, torcendo, respeitando. Então, eu acho um momento muito importante para que prevaleça a democracia, o respeito e as ideias. Ele diz isso que nós desejamos. Você acredita que existe ainda muita desinformação? Porque, por exemplo, a gente pode perguntar, né? Eu procurei fazer esse exercício de entrar no site dos candidatos, olhar o que está sendo defendido, entrar no site do TSE, pegar as propostas, né? Os planos de governo que eles apontam ali as suas ideias, né? Para tentar discernir em quem votar. Às vezes, as pessoas, elas estão indo muito pelos fake news. Você acredita que é o que está acontecendo, realmente? Você tocou num ponto muito importante, desinformação. De ambos os lados, eu acho que nós temos que procurar não aceitar isso, tudo que vem no WhatsApp, repassar as coisas que vêm no impulso. A questão hoje está polarizada numa disputa entre um setor mais à esquerda e um setor mais de centro à direita. É importante que as pessoas reflitam, antes de opinar, por exemplo, o que aconteceu na Europa. Eu até estive na Europa em maio, visitando o Leste Europeu, dez países, e presenciei uma mudança de sistema político lá, que era do bloco soviético. E hoje, os países convivem com o sistema democrático, de direita, uma democracia, e com excelente qualidade de vida. Então, as notícias que se colocam que haverá uma ditadura, porque se fala que é de direita, isso a população não aceita. Inclusive, saiu uma pesquisa na semana passada, onde 70% da população querem democracia, aprovam a democracia. Ninguém quer ditadura nem de direita, nem de esquerda. Então, haja visto o que aconteceu no Brasil, e o que está acontecendo em Cuba, na Venezuela, na Coreia. Nós temos que refletir, portanto, debater sobre esses temas. O que é melhor para o Brasil? O que a população quer? Um sistema fechado? Um sistema onde não se tem liberdade de opinar? Onde o Estado controla tudo? Ou a democracia? É evidente que o sistema democrático, ele é o que nós queremos, que desejamos. Portanto, e dentro disso, vamos respeitar aquele que apresenta a melhor proposta, aquele que consegue agregar mais. e que esses velhos padrões, a gente rompe isso, que passa a ter um relacionamento do Congresso com o presidente, em torno de causas, nós precisamos. Por exemplo, a questão educacional no Brasil, já vimos que não é simplesmente dar o Bolsa Família, que nós vamos resolver o problema da desigualdade, que nós vamos combater a miséria, nós temos problemas até na distribuição do Bolsa Família, que vão para, às vezes, pessoas que não precisam. Nós temos que tirar as crianças da rua, dar uma educação de qualidade para todos a escola pública. Vou citar o exemplo do jogador Raíde, que foi tetracampeão do mundo, quando foi jogar no Paris Saint-Germain, ele no primeiro dia foi levar o seu filho na escola e quando foi a surpresa, estava a empregada levando o filho também. Aí ele falou, puxa vida, mas aqui em Paris, o filho do rico estuda na mesma escola do filho do pobre. Que maravilha! Então é isso que nós queremos, que todas as escolas sejam iguais, de rico, filho de rico e filho de pobre. Nós temos, e aí sim, como já dizia o filósofo Sócrates, ele achava a criança muito vulnerável, então nós temos que ter um cuidado muito grande. Ele já tinha um planejamento desde a época do ventre, o cuidado que nós temos que ter com a criação da criança. Então, essa educação básica, fundamental, ela é muito importante para que nós tenhamos na frente bons universitários. Hoje no Brasil, 65% da população entre 24 anos e 65 anos não concluíram o ensino médio. Ora, como que o Brasil vai sair dessa situação se nós temos uma educação de baixa qualidade? Então, investir em inovação e tecnologia irá tirar o Brasil do atraso. Então, só dando um exemplo só na educação, e assim vem a questão da saúde, a questão da mobilidade urbana, a questão de transporte, de segurança, para que nós tenhamos um projeto de médio a longo prazo para resolver. Isso envolve todos, não só o presidente da república, mas o Congresso Nacional e toda a população. Bom, você é analista lá no Senado, está ali pertinho acompanhando todas as tramitações, os projetos. Que projetos que ficaram parados, digamos, que você considera que sejam importantes, que o próximo governo retome, coloque em discussão, que vão mexer bastante com a vida do cidadão brasileiro? Três projetos importantes. Uma questão da reforma da Previdência, ela é muito importante, não da maneira como foi colocada penalizando alguns e não tendo uma discussão mais abrangente sobre todos. Eu acho que não pode cometer injustiças. A questão da reforma política, ela foi tratada apenas como uma reforma eleitoral. e nós temos que romper também um ciclo vicioso no país. E, principalmente, a reforma tributária. Nós temos que valorizar a quem trabalha, a quem produz. Nós não podemos penalizar. O Estado não pode ser sócio do empresário. O Estado, inclusive, é uma discussão importante, esse gigantismo do Estado. Não é criando secretarias que nós vamos resolver os problemas. Está aí, nós temos 26 ministérios, 150 secretarias que não se entendem. E que é um choque, inclusive, entre vários lá em Brasília, e não é diferente nos Estados. Portanto, são três temas importantíssimos que precisam avançar. A questão da previdência, a reforma tributária e a reforma política para aperfeiçoarmos a nossa democracia que já começa, já saia do verde e amadurecer. Bom, um dos temores que a gente ouviu falar na mídia é que o próximo presidente convoque uma nova constituinte, vá mexer na Constituição. Enfim, a gente teve até notícias, está no site RD News, que os dois já disseram que não querem mexer, não vão mexer com a Constituição, não vão, descartaram, né, uma nova Constituição Federal. Como cidadão agora, acho que a gente já pode ir partindo para o encerramento, como é que as pessoas, como é que eu devo fazer para ser mais atuante politicamente? Não, não estou dizendo para todo mundo que agora, se você não quer ser candidato, não é isso, mas ser cidadão mesmo, porque cidadão, ele implica em direitos, mas deveres também, né, e o nosso bate-papo aqui é justamente para tentar fazer com que nós, e eu me incluo também, possamos pensar, como é que eu posso contribuir para melhorar, sabendo que às vezes o candidato que vai ser eleito não é o que eu gostaria, ou nenhum dos dois, né, seria o que eu gostaria. Como ser um cidadão de verdade, Vicente? Olha, muito importante essa pergunta. Você falou no comecinho até, desculpando, mas que, né, as pessoas vão atrás para pedir, cargo para pedir, mas como ser, então? Quando, é, um tema, por exemplo, vou citar alguns, é Cuiabá, a nossa terra vai completar 300 anos, e hoje a prefeitura tem dificuldade com o problema da arrecadação, com o Estado também. Então, nós não podemos pensar de forma setorial o Estado. Quando nós fizemos crítica, por exemplo, ao agronegócio, não se trata de ser contra o agronegócio. Eu sou economista, e sei que nós precisamos produzir em grande escala para alimentar o Brasil e o mundo, mas nós temos que pensar que não se pode enriquecer uma classe e a outra continuar pobre. em cima de privilégios, como foi a lei Candir. Não é justo não pagar imposto. O Estado precisa arrecadar. E eu tenho certeza que todo bom empresário vai ter o prazer de pagar o imposto para ajudar a pessoa no hospital, na escola, no transporte público. Então, não podemos pensar o Estado de forma setorial. esse agronegócio que hoje sustenta a nossa economia tem que pensar também na nossa saúde. Porque não é jogando uma infinidade de agrotóxicos que nós vamos ficar construindo hospitais e mais hospitais. esse não é o problema para resolver o problema da saúde. Resolver o problema da saúde é envelhecer com saúde. Nós evitarmos ir para o hospital. Isso passa, por exemplo, também pela mobilidade urbana. Nós não podemos aceitar qualquer cidade, as metrópoles brasileiras, continuarem crescendo, inchando, dependendo do carro. onde todos sabem que o transporte mais barato, econômico, seguro, ecologicamente correto é sob trilhos. Então, o VLT precisa ser terminado. Ora, se houve um problema técnico ou desvio, isso tem que ser apurado e os responsáveis punidos. Mas a obra tem que ser finalizada. A população não pode ser penalizada. Quantas empresas faliram nesse período? Então, isso é pensar o Estado. pensar na saúde, na educação, na mobilidade, no transporte. E os governantes têm obrigação de resolver isso. Então, é dessa maneira e não procurarmos fazer um jogo entre o executivo e o legislativo e o próprio judiciário barganhando verbas. Enfim, chegou o momento de renúncia. Um momento de cada um cortar gastos e retribuir à população os impostos que todos pagam. E aí, a nós, cabe buscarmos nos informar e cobrar, né? Sem dúvida. Isso é educação política. Educação política. Muito obrigada por ter aceito esse convite de fazer esse bate-papo com a gente. Espero que essa conversa, essa entrevista, ajude a baixar um pouco os ânimos e as pessoas pensarem e decidirem com razão e continuarem esse Brasil para frente, né? Obrigada. Com certeza. Estou sempre à disposição. Bom, nós conversamos hoje com o Vicente Vuolo, economista e cientista político, falando, batendo um papo aqui sobre educação política, sobre esse cenário nacional que nós estamos vivendo. Estamos próximos a um segundo turno das eleições. Então, fica essa dica para você. a gente faz esse alerta. Se você vir alguma informação, alguma notícia de algum dos candidatos, procure checar essa informação. Não vá acreditando naquilo que é chamado fake news, né? Eu deixo esse convite para você estar sempre no site RD News acompanhando as notícias. A gente tem ali inclusive um atalho nacional que traz ali todas as informações também em nível nacional e da campanha, da política, então fica esse convite para você, se informe, busque saber quem é o candidato, se você concorda com um ou com o outro ou com nenhum dos dois, um dos dois vai ter que ser eleito. Então, fica essa dica, ok? A nossa entrevista fica disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, no site RD News, no site RD TV também. Convido você a curtir e a compartilhar. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.